Depois da gravidez, eu acredito que a pandemia está sendo o momento em que eu mais refletir sobre o real valor das coisas, o que queremos fazer nas nossas vidas, para que dedicamos o nosso tempo, a importância de estar presente na vida de quem a gente ama e realizar nossos sonhos. Eu confesso que eu tenho pensado muito em tudo isso, nessas escolhas que muitas vezes a gente faz sem refletir, simplesmente empurrados pela pressa do cotidiano. Eu penso nas minhas escolhas, nas escolhas dos outros, e me pego imaginando como tudo sempre pode ser um pouco mais leve, mais feliz, se a gente simplesmente decidir que sim. E seguindo nesse pensamento, eu me deparei com duas frases que têm feito cada vez mais sentido na minha vida. E claro que eu queria muito compartilhar aqui com vocês. Uma delas é da escritora norte-americana Amy Dillard, que diz Como gastamos os nossos dias é certamente como gastamos a nossa vida. E essa frase parece ser completada pela frase de um outro escritor norte-americano também, que é o Henry David, que diz o seguinte O preço de qualquer coisa é a quantidade de vida que você troca por isso. Quantas lições de vida essas duas frases nos trazem, né? Como eu quero ter vivido minha vida? Na correria? Em um trabalho que não me realiza? Deixando o medo frear minhas vontades? Ou eu quero realizar sonhos? Desfrutar momentos de felicidade, de alegria com as pessoas que eu amo? Ou ter coragem para enfrentar alguns desafios? Ou quem sabe me engajar em um trabalho que realmente me motive? É urgente aprender a valorizar o que não tem preço, o imaterial, o que não se pode ficar nem comprar. Assim fica a certeza de que estaremos vivendo nossos dias e nossa vida desfrutando o real valor e significado das coisas. E para encerrar, mais uma frase, só que dessa vez, da artista pernambucana Flyer Affair, que é a seguinte Que nada nos distraia do amor. Que nada nos distraia do amor.